Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100. R$1.000, vai chegar até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio 8, eu tava de 20, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica pro direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dó, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Ateris, 200 primeiros. É isso, bora lá, então. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo. Tamo hoje em mais um dia no CSGONET com 500 dólares. E, guys, hoje eu tô aqui pra abrir somente a caixa de fatia a 172 dólares aí, cara. Dá pra abrir duas delas, quem sabe se a gente profitar a gente abre até mais e fazer um contrato. Guys, eu vou simplesmente nesse vídeo abrir a caixa de faca e fazer um contrato com o KiWin. E, claro, você tá saindo o Profit, né? Vamos ver o que vem. Primeira caixa veio uma navaja, porque a Knife Doppler, eu acho que não paga, deu ruim. Não pagou sim, 187 Profit, beleza. Vamos pra segunda caixa de faca aqui agora. Boyfade, 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 boyfade. Nossa, passou, deu ruim demais. Beleza, eu não posso vender essa faca, vou fazer tudo que eu pegar e colocar no contrato. Então, vamos abrir, google lá pra ver se a gente consegue saldo pra abrir mais caixa de faca. Mano, pegamos uma navaja boa e uma navaja muito ruim, cara. Até mandou prejuízo. Não, nor. Podia vir uma faixa de certo, por exemplo. 34, 31, 11, 82 Profit. Vamos de 24. 1.800 pessoas no site nesse momento. O M4 se move de quantos dólares? Pode vir até 300, né? 85 dólares, 147. Estamos profitando. Beleza, já dá pra abrir outra caixa de faca aqui. Aí vamos tentar abrir mais pra ver se a gente profita mais. Principalmente a gente não pega uma Blaze. Mano, essa caixa salva muito, mas às vezes ela ferra muito também. Depende totalmente da nossa sorte, mas... Olha, tá vendo? Agora ela ferrou. Ferrou de novo, vou abrir mais uma vez só. É, deu ruim de novo, hein? A caixa começou a ferrar a gente agora. Tá. Pegamos um prejuízo ainda. Fui muito ganancioso agora, hein? 4 salva, uma da rápida. Tio conforme de 115 dólares, cara. Que isso, velho? Eita, mano. Essa daí eu vou deixar pro contrato. Não vou nem usar, guys. Essa daí eu vou deixar pro contrato. Que isso, cara? Cachorro. 4 cachorros. Deu ruim. 4 cachorros. 4 cachorros. 4 cachorros. 4 cachorros. Mano, não é preciso que a caixa do cachorro vai ripar a gente, cara. 4 cachorros. Mano do céu. O que foi isso na caixa do cachorro agora, velho? Meu Deus do céu. Vamos voltar pra caixa do Saulo aqui, na moral. Não que esteja melhor pra gente, meu Deus do céu. É, a caixa do Saulo tá dando melhorzinho mesmo, velho. 47 dólares. Vamos aqui pra caixa do Cheve. 2 kills. Cheve deu uma recuperada. Agora deu prejuízo. Agora deu prejuízo de novo. De novo. recuperou, beleza. Madagascar. 4 Madagascar, modo rápido. Eu vi uma grande pergunte. 43. Beleza. Profit. Prejuízo. Profit. 43. 50 dólares. Mano, 50 dólares. Vamos abrir 4 BRD, modo lento. 20. Luba, 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 luba. Passa, 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 passa. Passa. 21, deu ruim. Tá, 25. Deu ruim. A gente pode abrir aqui, mano. Examor, vai. Quatro Examor. É o seguinte Vou tentar pegar mais uma faca 51% só vai E veio Beleza 10 bonus points 10.90 bonus points Vamos abrir uma Vem pra gente uma Cimov A Cimov A Cimov é outra que o Conferment Mano Vamos fazer um 67 Será? Acho que não 71 centavos Com uma Cade de 100 dólares Interessantíssimo Nossa seria Explora de meta Vamos ver aqui Bônus Eu não acredito M4 de 85 dólares Tá bom Tá bom Não foi M4 Mas mano Pode me chamar de adivinha Na moral Não foi a Cade de 100 dólares Mas foi M4 de 80 Tá ligado? Foi M4 de 80 Que isso, cara Que isso, cara Mano, esse contratinho aqui Agora com tudo Contrato de 580 dólares Que dá... Nem sei quantos que tá o dólar hoje, cara 583 dólares em reais Dá exatamente 3.154 reais O dólar tá quantos? 1 dólar tá 541 O dólar subiu Bora lá então, guys Contratinho 583 dólares E veio pra gente Aqui nesse contrato Ai, saiu no prejuízo, mano É, saiu no prejuízo, guys Fazer o quê? Deu ruim Contrato é arriscado, é isso Pode dar muito bom Pode dar muito ruim Mas é isso Quem gostou deixa o like Se inscreva aí Eu utilizo o código amigo É nóis Valeu, mano Boa sorte aí E lembrando que os brindes novos Estão sendo comprados Tchau